Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War. O primeiro vídeo de 2019 de God of War não poderia ser diferente, na verdade poderia sim, só que eu escolhi God of War porque é de longe a franquia mais relevante que a gente cobre aqui no canal. Como é que vocês passaram a virada do ano? Um ótimo, um excelente início de ano para todos nós. Se você está assistindo esse vídeo depois, no futuro próximo, que não é uma data de início de ano, comemorativa sim, seja muito bem-vindo, ainda mais se você não for um membro da hashtag família o meu canal de games ainda, eu convido que você se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos de God of War e outras franquias que a gente cobre aqui do mundo dos games. Mas no geral, o fato é que nesse vídeo a gente vai fazer uma revelação muito interessante sobre Atena e o estado dela, aquele formato diferente que tem um nome para isso, eu já disse para vocês e vou dizer nesse vídeo também e a gente vai revelar o que significa, na verdade, esse estado da Atena. Vamos lá pessoal, só que antes daquele ritual, não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. Eu tenho certeza que muitos de vocês se perguntaram no God of War 3 o porquê da Atena está nesse formato, uma espécie de espírito. Como ela chegou nesse formato, o que ele significa e qual é o nome disso? São essas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo de forma oficial. O que aconteceu no final do God of War 2, quando Atena cometeu aquele ato benevolente para tentar salvar a vida dos eus, onde o Kratos sem querer perfurou a barriga dela e assim matou Atena, ela acendeu para o estado de existência superior, que é esse formato que ela aparece no God of War 3. E nada melhor que o nosso querido Corey Barlog, finalmente Corey, explicar para a gente o que significa, qual a função disso no universo de God of War. Vamos conferir o que o Corey disse, galera. Eu acho que é seguro de assumir que um fio comum que conectarão todas essas mitologias que vão para o futuro, é como que os deus são geralmente assustos. Sim, e é interessante porque não em toda mitologia é o caso, mas muitas das vezes os deus eram metáforos e histórias sobre a corrupção do poder. Quando você tem tanta força, tanta control, é fácil de começar a deslizar. E Kratos foi o exemplo de como um pouco ele pode caer quando ele é dado todo esse poder. O God of War 2 explora essa sensação de que ele foi muito longe do que o Ares. E eu acho que, você sabe, tem um deus que não são assholes. Eu acho que Freia não é. Eu acho que Athena começou como não ser. Ela era realmente a pessoa que estava semelhante e descobriu... Ela se tornou corrupção. Sim, ela se tornou corrupção. E eu acho que ela foi o exemplo. Ela foi semelhante, ela morreu protegendo a deus, mas, naquele acto semelhante, ela foi o primeiro deus a ser semelhante. E isso foi permitindo ela ascender a um avião mais alto. Ela acaba indo em um lugar que é mais alto do que todo mundo. E isso totalmente desculpa com a cabeça. Ela se tornou tão ruim do que todo mundo, porque ela experimentou um poder maior do que todo mundo. Então, é sempre aquele mensagem para as pessoas. E que ter muito poder sempre terá um efeito negativo em pessoas. Bom, tá então dúvida finalmente esclarecida pelo próprio diretor do game, o Corey Barlog. E agradecer a galera da Adrenaline do site. Foram eles que fizeram essa entrevista na BGS 2018 com o Corey. Bom, a partir daí a gente tem uma revelação muito grande sobre esse estado da Athena. Sobre esse estado superior dela. Inclusive, isso pode influenciar em poder, talvez? Será? Eu acredito que o novo God of War, ele deu uma ênfase grande na Athena e no Zeus. Eu acredito que eles vão voltar. E finalmente a gente vai poder ver a mistura realmente de mitologias. Eu vou tratar disso num próximo vídeo. Lucas, mesmo assim, enrola demais. Faz muito suspense. Fala logo. Desembucha, mano. Eu gosto de dividir o meu conteúdo assim, galera. Senão eu acho que a informação acaba se perdendo. Duas coisas, uma coisa de cada vez, né? Eu trouxe essa revelação. Outras, tem algumas coisas que eu estou devendo para vocês. Como, por exemplo, a única pessoa que pode matar o Kratos. Com calma, primeiro a gente precisa entender outras coisas. Para depois a gente ir teorizando com Nexo, tá? Mas isso é papo para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da revelação. Mais uma vez, um excelente início de 2019 para todos vocês. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão aqui no canal em 2018. Que foi um ano incrível. Inclusive, o nosso vídeo de God of War está quase para bater um milhão de views. O nosso vídeo, como o Kratos sobreviveu depois dos eventos do God of War 3. A primeira teoria que eu fiz sobre isso, a primeira e a única, depois foi uma revelação oficial. Então, quem puder conferir esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima. Link na descrição, dá uma força. Deixa um like e assistir para a gente chegar aí no primeiro vídeo com um milhão de visualizações no nosso canal. Lá eu falei um pouco também dessa existência superior da Atena, mas lá eu teorizei, eu acreditava que, pelo fato da Atena ter sido morta pela Blade of Olympus, foi esse o motivo para ela ter ascendido para esse novo estado, né? Coisa que aconteceu um pouquinho com o Zeus também, o Zeus no momento em que ele foi morto pela Blade of Olympus. Só que o Zeus ficou meio bugado ali naquele final do God of War 3, né? Ele meio que quis acender, os males da caixa de Pandora e dele mesmo assombraram ele naquele momento. Então, não foi realmente a Blade of Olympus, né? Que causou esse estado na Atena e sim o fato dela ter feito algo bom para um outro deus, né? Dela ter colocado a vida dela para salvar os eus, isso elevou ela para um estado maior, tá bom, pessoal? Bom, mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.